Que o nome de Deus seja exaltado aqui essa manhã Ao olhar pra mim Tudo que eu consigo ver é escuridão Tudo que parece ser é ilusão Que aprisiona quem só vive para si Ao olhar pra mim Sinto dores, tenho medo de não ser feliz São visíveis os efeitos do que eu tanto quis Já me feri demais Preciso olhar além Além de mim, além do fim Além de coisas que perdi Preciso encontrar sentido em minha cruz Preciso conhecer a história de outra cruz E quando olho para trás Sou levada a esquecer o que hoje choro E eu consigo ver além da minha cruz Quando olho para trás Noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços Ganho forças pra seguir em novos passos Eu começo a entender o que me dá Através dos planos que Ele irá realizar Se eu apenas confiar Se eu apenas confiar Vejo uma condenação Vejo marcas, vejo morte Vejo marcas, vejo morte Que me traz perdão Tudo que vivo aqui Ganha sentido então E quando olho para trás Sou levada a esquecer o que hoje choro E a mudar as orações que hoje oro E eu consigo ver além da minha cruz Quando olho para trás Noutra cruz Eu vejo Cristo abrindo os braços Ganho forças pra seguir em novos passos Eu começo a entender o que me dá Através dos planos que Ele irá realizar Realizar Se eu apenas confiar Se eu apenas confiar Amém Amém Um feliz sábado a todos Curve sua fronte, vamos falar com Deus Nosso eterno Deus é uma honra